Como que é a incorporação do objeto? Incorporação, objeto, esse é o sinal. Então, por exemplo, pegar, tá, mas pegar o que? Isso é muito relativo, pegar um copo, esse é o sinal, copo, olha a configuração de mão, pegar o copo, xícara, assim, 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 sacola, caixa, uma caixa grande, olha, assim, uma caixa menor, livro, o sinal é esse, assim, eu tô escolhendo, peguei, olha a configuração de mão, dessa forma, ou aqui, dessa forma, depende do objeto, qual objeto? Então, ele vai tá incorporado no verbo pegar, certo? Tchau, tchau. Música 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 Música